Ahem, ahem. Ahem, 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 ahem. Ahem, ahem, ahem. Ahem. Música 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O? O que é? O que? O que? O que? O que é? O? O que? O? O? O que? O? 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 Amabá, láiga, ou loukouára, láiche. Ou ni babá, que só oi pé, a oi lê gi ó. Oi bati baba, que só oi pé, oukan oi ti babá lê bá gi. Oi pô, oukan oi o babá lê bê lê gi ri. Ni tori, pô, tele tele baba, ouan ingi xe ni. Baba ingi xe tele ni. Eni bá lê ti ingi ikon xe. Oukan eni yen, kukisa babá lê sin konto ingi xe. Eni yosan pô, oukan baba o babá lê. Baba ló san fú, oukan oi ti babá lê bá gi yó. Tori, ouan ingi xe tele, ouan de gi xe, mabá yon ti xe ni bánk ba. Kabye si te, tú sorokan, oupe, ougyu oti, ouan mabá gi yó. Egyo, kabye si, kilo outi, nilo ougyu. Oranyen ni, ouwa, ye mi lê, ni bá ye, ni te, ni ke bá mi la. Tori, oranyen mo ti, oupe, egyo, kilo outi, babá wá, ló ju bá giyó. Tori, olori babá wá, olori bobo wá nan ni. Ba a ti, e fó, bá a fú, bá a fú, bá a kon. Egyo, kilo ouan ti, babá wá, kilo outi, kabye si, wá ló ju o. Ti kabye si, wá so, oupe, ougyu oti, ti, wán bá yíri, ougyu oti, wán mabá. Mo an, oupe, kilo outi, babá ló ju. Xe, tori, ouan ló ri yi. Ouan kawé lé péténi. Abi, tori, ouan ti, wá fú, obi, ni tó póni, lé e kóni. Abi, tori, ouan. A wán lé yi, wán ki yi xe, omogé. Adé lé, ni wán. Fó, kou alí yé mi, e kón tó ou ti, babá ló ju ni bè. E si, e má yon kó yú tínyi o, ogyu o de, ni tínyi ogyu o, ni tígobo wá o. E mi o wán, e lé e tó ti, wán ló ju ni nó ron yé o. Tori, mo tín rô lá ti, jón ye, mi ori rô la hara. E yé gón, ló mú mi, wá sí o rí, kóni gón 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 e jón, el a mi ló ye o, ki lé rô pé, o le má ti, babá wá ló ju bá yé. Tori, a wán ló ri, yú e bá yé. O yú ti, wán ní ti, wán, inú wán du, o wán wán ti ten, kó tán bá. O ní e ti, xe shim. A mó o, mo mokwe má mwa oroti mú ságyi o, isó yu no e kuni, gu 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 oron ye o, a gu moran ni. E tún, e tún, ní gó lá mí kbú, o, e shim. Ni, ní ságybá yé ló, o? e aí é que eu já que cá com a entidade quito a pada sorry or a bero para battery and it over by if there's anyone that want to call me you can call me in the midst of the program 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 5. Então, trabalhando com sua mãe, e eu não sei como que ela está aqui, mas eu falo que ela quer que ela fale, que ela quer ir embora. Ela quer ver como ela, ela quer ver aqui, ela quer ver aqui. Ela quer dizer, ela quer ver aqui, ela quer ir embora, ela quer ir embora, ela quer vir aqui. Onde ela pode aprender para se tornar ela. Então, ela está aqui. Então, ela quer dizer que ela quer ir embora, eeeh um anoche e oi eeeh 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 o que a água o que o amor amor a sorola todavia lice e ele me s mc masura o que é como lori naomi o car danico carma solo amata e mervewaii que nós temos aqui o tomava come at a batim preso no meu au aum au ou aum o ornoa uh reyered Watch avers e se tinha chê a wano alerta lá t-shê ben olori wali tori a wano dar ewa a wana dele beta madre you play motion show dato in ye no me can't show motion show a wana a she boche 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 ye wasi eu não sei se eu não sei que eu dancei hoje, mas eu não sei lá ok 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 eu não sei como vocês devam do que você consegue fazer com falta oness e são depois a gente vai falar aqui hã? eu disse, aqui soc onel e é cê nãoveu se circumcântias na eu na que você está falando vai ter havido para você que esse outro passo? eu não sei se eu não sei o que ele está fazendo eu não sei o que ele está fazendo Amo deni olori lari uon, be eni, a ye, okoto, a ye, e bonoto, be eni, amo deni olori lari uon, kati uon fel soni nye, be eni o simpul mi. Ok. Gips, e kabo, sorieto, ya wekom, kin talk like a small boy, he talk to you, mhm. O da be, babamo koko mani, wokom, bo ramboyan, woyaki babamo koko wanti dag babayi, wanti dag babon kisho ma delori uye, ok, koko koko wali forni. E leo, e kabo ma? E ku eto. Ah, e kabo e she oma, oshi ma ka, ome se gitu. He, mo ame stela, supashat fo me ege, ok yo. Ne wii? Mo ba supashat ni ni ma, e ma soron yi lo. E he, e kiti ni ma amu soron. E me kiti soron e tole de kiti le, yi bo gwa, wano lu fe, wano gwa e de kiti, yo mo yo rubani wa? E he, e injare u mori stolo rio roke, e kabo e si sor, ugo ke e she lanchere. E. Aba, mi o drop wandi, wore ke e injomilo ju, le e jo. E. 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 Número mesmo? Ficou aos músicos. Ficou aos músicos. ... Não, 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 não. Antes eles ficarem dentro da edificação. o que você quer fazer? Meu gozo... O que você tem que iria? O que eu atendia? O que você está em minha vida? Obrigado isso. Nilce, nós fizemos para ser assim eu fos e não confumi a opinião Seufamos já quando temos trabalho Nós não temos o libo. Nós fazemos que você melhorar sa hafta wantil. Vamos fazer uma tia relevanção, a tia relevanção. Como você tem que fazer isso? O que é que é isso? e aí O que é isso? Só um dia de ir pra cá. Ele está tudo bem. Isso é um dia de ir pra cá. Você pode ser... Guarda-se que ela precisa ser liberada. Eu acho que mesmo. É isso sim. Eu acho que eu acho que é isso. É isso sim. Eu acho que é isso. É isso? Nós fizemos costos de balançar e vegetarianmente e claro, porque escrevemos seus livros vestidos. Na gástilim. Falamos iguádeiras, eles e escutamãs comOFFQA. Não, 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 não. E quando você está a preso, você não está a preso. Depois dos anos, eles falam a suami e a minha perda. Até que agora investe. Eles estão lá. Eles dizem a eles... Eles dizem a eles... Eles dizem na rua... Eles dizem lá. Eles dizem lá. Eles dizem aия. Eles dizem que... Eles dizem a problemas de outros. Eles dizem que não tem todo o tempo. Eles dizem a esse tipo de tempo namedido. Eles dizem que a gente saindo tudo lá. Eu vou atingir nossa vida a todos. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou afinar. Eu vou atingir você. Eu vou atingir você com muito tempo. Eu evoluí você, você me senta alguma liga? Eu vou matar a todos. Você me senta realmente a fazer. Eu? Eu não te viра com a vida. Você ouvia com o trabalho, você quer não aceitar. Ele disse que os irmãos moram desigualdade. Nós vamos lá, que a gente disse que os irmãos moram. Estamos comendo a sua irmã. Vamos lá. O cara, o João, é a mulher que você comere, sua irmãs. A mulher que você comete, a mulher que você comete. Dê a mulher que você comete, ela tá mãe. A mulher queira, a mulher que você comete. Você não está me cuí Então. Esher uma, dá-lhe dou... Ben. Yes, ela. É um blogger. Um blogger lá, que estou. Esher uma. Esher uma que você não vai passar. Amém. 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 What's the question? I cite you. Yes. You say I don't understand. I only use Yoruba. You understand I don't speak English. I'm not good as... Oh, Lord. Hello, ma. Yes, ma. You are welcome, ma. Yes, ma. Yes, ma. Beautiful, ma. Sim, mamãe. o que você tem que fazer? não tem que fazer um problema o que você tem que fazer? você só quer que seja aquele que eu tenho que fazer você ter seu soror6 e você não학 ouviu olha lá um cara ele tinha 16 anos ele ficou como ele está se está falando ele vai fazer você não vai se não vai fazer se não se não vai se não vai soar se não vai fazer se não vai ficar se não vai he ele falou que estejamos porque ela tinha hotel e quando ela terminamos eles falaram para que o outro um e manda o senhor me disse o senhor ele não gostou de ele ele precisa ser um homem ele não é um homem ele não sounds ninguém é muito ele fala ela é muito ele está muito ele tem o senhor ele está muito Ela não quer que eu tenha medo de nos jovens. Eu não quero que ele tenha medo. Bem, senão nós temos que continuar com a vida. Nós aprendemos de dinheiro, nós nos vamos. Nós vamos lá, mas eu estamos lá. Nós vamos lá, teremos que a gente fique lá dentro da vida. Nós mais ou menos que todos nos atos que os atos que os atos. O que é isso? os mandalos estão passando que é a pediça que não vão ficar, que vão ficar com ele. Todos os filhos de quando eles estavam eles não estavam ali na minha casa eles não estavam em casa, eles e nós não estavam em casa. Eles não estavam em casa. Nós não conseguimos mais eles não conseguimos mais eles não estavam em casa, os digo. Eu gostei, eu gostei muito. Desculpe-se, eu gostei. Eu gostei muito. Obrigada, meu irmão. Ok, Abosede, I heard you all Ok, Kiti, you don't understand the Kiti Ok, 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 ok The same thing, the same thing that we are discussing here That's what she said in the Kiti language The Akabi Eshi shouldn't do that The Akabi Eshi is supposed to know that Naomi is a young lady A mate of her, of his daughter So, that's, she was, she's disappointed But hearing that from Kabi Eshi time, all the time So, eh, eh Let it be, more in you are a carbo Mom's affection, more in you are a carbo Ok, 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 ok I just came back from here Oh, Abosede, you work Where come, eh, Sipumi Eh, eh, toba wa ka iwetan Ege wa ki ni araye tu mariso Ah, amon o, ah, 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 ti ri o Hmm Ni pati ibe ya wo Ni pati ibe ya wo, mama, eto Ibe ya wo bi ikan Ti afi okuku Boni o Ebe ni ka abe wa Ka, eh, eh, be ni ki ama Ba wabe, ulori Oda, eh, ebe ni a própria outra loja você ficou touching 1i site onde então assegure o que você vai pelo Balloni tem no sieti pênalti não buy you Konadtima saúde ego me liber Treaty de o que você be recruitment vai bem tomara solicita o seu seu hábore alto ler regarding ela uma Inferência eu arranjo o reto eеловoto eu graças a divór o benefício Dê-guhou papo! I trust you! Mami ó! É cá bom! É liquor de ó! É ó eco! É permission. É onde vocêser é? É cá bom! Já, lá filha nê! Amadupe ó! É kou oramó ó! É ó amarga ó! A babai yakbali atoto o babai seeking ou não Ryan. que você é com o professor. Está em casa lá, ele não deixa pra? Eu não compartilhe. Você não compartilhe? Nós não compartilhe? Eu não compartilhe? Eu não acompanho o programa, mamãe. Não, não, não. Está no meu local. Porque não precisa ser uma notificação. Não é, eu não tenho que fazer o PhD, ir a master's entrar no left acente. Não, não, não. Não tem nada, não tem nada. Eu, eu acho que a gente está rondando nessa etapa. Foi prontos serbistas na minha merdaشfeira e da minha improvement. Mas você o Boba Sub�를 detoxar, feito grande e te Zamora. Se você tiver um mesmo meiner dec真的很 feliz, o estou vendo? Se você fizer uma universação, já se backs, páginas. Você precisa fazer uma universação. Me hugteu, percadinha também acredit bonita. Eles não precisavam que a disciplesa parede, sim eu preciso de uma criança de bota. O que você quer dizer, o que você quer dizer? Oma un, já que espi xiné, kô gade bê elibá mii. Kô un xe wi pebó ya, uan fi ri, babafi, abiki nikon. A mô sibe sibe enan, oto ou ni kamasso oungon. Ká bie si, enye olori gen. Ti olori naomi, ikon to un xe ti obati da. Kô koko dede si tabba ileni, kô tu amasso ron. Awa nan da aso koko yekosso bê. Na mô oㅋㅋㅋㅋ, ni kamasso le penры un, oren ti mo fêle ni. A mô, ni pa ti penryo nye. Mô kô koko féka, kô menti, kô ton yi pe koko awole kito watso ti penryo. Na mô, a mô a nan alasso, mi pwépo yekiko penryo e onkotoushe. A mô, alayye nan ou alori e. Tô lori, babafita. Toun ba, xe, ekon ti oda, si baba, asan yo pe a, ibaama ti se ben yon. a wana lamar posita a lisa potele play and big guy can sobe o jocky né a nani polo ribamaco poche conye tori amoy dior subossi besti be a solubre ori bebe conyo mori fifa oh oh na lele unice toripe olori che interview ff son é só é mas edith e de coco co te oi emi efe só é só é 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 O que é? Eu sou o que é? O que é? Eu sou o meu filho? Sim, sim. Eu sou? Eu sou o meu filho e eu sou o filho e eu sou que a mãe é eu sou o pai e eu sou o pala É, é, é. Bran... Great, Gordon. Quando ele dizia, jego. Bem. Ele cinema. Ela chama dos façade. Bem-bem. Então isto dizia e ele daqui vai estão bem. o Hunter letra buti contoff Dancing aqui aqui rambam aqui daqui aqui Ray aqui lá Sim, Deus Sim, Deus Espere juntos Espere em inglês Sim, Deus Espere todos compreende Espere todos Vamos lá. O ich se li vamos ao todo o gestar a fim, bo boba tamba pa o kou, no o trokon, no o tro lori na o mee. Suvi, a gente kaka bis ima a sinho, o tubam bobo ou nan lo an tise o tibi mó bian e bobo bobo o tubam se lori ou lori. Mas podemos ver que... Porque nós somos de uma que nós temos que fazer isso. Então, nós temos que fazer isso. Como se faz isso, não temos que viver mais isso. E aí não temos que ver? Você tem que ver? E você tem que ver? um anyway i don't know it's all right hey o online tem você vai ver open e agora o nome do novo Então, se alguém que o homem quer dizer, ele deveria ser para ela. Ele deveria ser com vocês aqui. Mas o homem é que quer dizer, o homem pode fazer aquele homem que não faz. Mas o homem pode ser com você. Você pode ser com vocês. Você pode ser com você. négara yeah I knew this TV the same woman that cause problem in their marriage yes you yes you can see pressing the same mother cause problem in their marriage there he knows he knew that he knew okay 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 get the car that's the only say me only now me she move for and the king should a gun is all this is all this he has been making fake promises to her just to waste that time then anima can be super girl year mobile my back out Multi Tony g funeral can be ready to rule air whoa okay time over and I mean available ceux que eles fizeram, funcionando seu rendimento para sobrecimentos! Mas b Tool attacks contra ele! Porque eles falaram que eles só nosfia as rápidas. Disse que ele lhe ajuda muito melhor com vocês osстати doIDA. Se você está assim nos pijar? hã? O que não tem? Que quê vai e? E bati e? E bati da? O que tem? Mãe, eu não sei, vai? Mãe, eu não sei, agora? Eu não sei, que eu não sei, eu não sei o que nem Fo a Loura do dia do dia. Aqui. Aqui? Aqui, eu não sei. cance oh e vai ficar nesse bairro bairro que ele vai ficar chesse he necau cachê so i don't know i don't know e joda me perconei o fai waneleco e loma o waloreto nio e loma simpou mil olori bada li souro topo môma pe o li souro ni one ni one ni one best pay one mas daqui namaste lá, ali ó, que você não o conheceu, ali ó, né? ou não, terra... ou não, terra? ou não, terra, em... ali ó, askinge, mas o que você vem him, eu acho... agora que você vai sair, é? né? aqui, o estorizador vai lá para ir lá, ai? o estorizador vai lá para ir lá, . . . , . é para que o o Neko Ninho Ninho Onumoron Darato Concer Follower É para que o Sônia É para que o Kabe Emsef É 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 2. Being honest is not the ultimate in life. 3. Concerned Fonua 4. If he truly loves Queen Maoni, he could have sent her to... 3. Concerned Fonua 4. drop-down this is where you can leave Eu acho que é um bom? É um bom. Não vai não, não vai. Olha, você só brilha. Está bem, você pode me ajudar a ir títulos прямando. Nós somos um bom e obrigado, mas não é bom e legal. Não fica sobre isso que nós vamos agora. Porque nós vamos agora. Que não é bom? Então vamos lá. Vamos lá. Quero fazer esse prazo que eu escureço. Como eu não gosto mais de fazer isso? Isso. Sim. Vamos fazer? O que é isso? O que é isso? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou falar Olá! Olá! porque uma pessoa reconhecer a belém bello dele for mini copyrights e o boba e me colar no ala frio so only for mini copyright isha Então eu vou te dizer que ela não está gravando, mas eu vou me encerrar. Então eu vou te dizer que ela não está gravando. Então eu vou te dizer que ela está gravando. e so it's truly love if truly love Queen Naomi you could have said that oh hey you why she was in the palace but he was busy with side she and whoa olori now me fell on that one palace one the cabins he was a weapon he no fancy way she but I want to carry on yeah we want to sponsor it so I don't want to follow up so to remove people you know to my both our friends for the response all right all those aspects are anything once will be well only okay with you well I want to call it open only saw it do you both you want love my body you get one of them only babanio get a lot of people should give me see me my mama mama but look at the bottom she'll be mobile hey I don't look at katie be a quarter metal cabins is no more father to you about what why that the self no respect from anybody I'll be see ah oh Oh, eu não sei se eu, eu não sei se eu, ok, 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 você é bom, meu dia. O que eu disse, é Miriam e Ashley, que espiritualmente manipulam ele. Miriam é aqui, ela é, mesmo tudo, é PHD, nada de eles podem estar com ele, Naomi. Yes, é que eu disse, eu não sei, Samuel, por que você pode ir para a escola? Oh, eu não sei se eu, eu não sei se eu, eu não sei se eu tô aqui, eu te digo, eu não sei se eu, eu tenho annoyed me agora, eu desculpe, eu não sei se eu, eu não sei se eu? Ele disse, eu não sei se eu, eu não sei se eu. durante o dia do dia. Você é muito bom? Você é muito bom? Não, não. Realmente? Lady B, é que é bom? É que é que é Lady B? Você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você é bem-vindo. Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Tudo bem ou sagrada a conta? Tudo bem? Ouça? Tudo bem? Nós deu de pontar. Azarei? Quem é o mesmo descoberto? Ah, meu irmão! Vamos em mim-do, meu irmão! Eu fiz isso aqui até que os人員 vou brigar todas as Negras. Obrigado! Você vai ficar com Hyperion e ir para lutar sobre o homem que chega a bater. Você vai ter que ser fonte agora e está tudo. Você vai ser fonte-se nesse ponto. Quem é a gente tem que ser? Não tem certeza que não. Bem, a gente vai falar ali em Lendô e em London, em Itawaí. Bem, a gente vai falar ali em Lendô e em Itawaí. Bem, a gente vai falar assim, ah, olha aí em Lendô. Maybe? Não Say Cafe. Putz em pouco pra cá. Onde está chega? É um alusão. Segura para ahinomia, imor describes Deus. Fanta. Cuidem você... Finta creamer em um fracasso. Hã? Nós começamos a ter o cara de casa, e tudo bem? Nós começamos a ir na Londrina. Nós começamos a ir na Londrina. Vamos lá. Nós vamos lá. Não vamos lá, não vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém, amém. A gente vai lá. Não vamos lá, é só um Pérez! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. to give him a male child so that he can stay on the throne because those people they have been with him for a long time because Queen Naomi is not a professor he's not a he's not he's not this, he's not that he didn't graduate, he didn't do this what about him? what about him? it's just this the king shit that cover him, that cover his shame that is what I see there at least he's supposed to be looking at Oba of Binim this man didn't see Oba of Binim bringing his wife and shit his wife Oba of Binim's wife cannot go anywhere I don't understand him I'm sick of him it's too much hello man hello ma'am I'm listening he's supposed to emulate good people not just coming coming to wherever he goes and starts shedding his wife he's not done anywhere he's supposed to put a little respect no respect that is what people don't respect him too alright thank you ma'am thank you thank you ma'am I just pray for Queen Naomi whatever whatever anything that she wants to do God should lead her to do it good in Jesus name alright thank you ma'am what I see there thank you ma'am thank you ma'am alright ma'am thank you for my super shot okay go join your work join your shift ma'am yes ma'am I'm gonna leave now alright alright ma'am ok another caller ok 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 ma'am hello hello ma'am yes ma'am hello ma'am yes ma'am yeah ma'am yeah ma'am what's up about she what's up she E aí, o que você está fazendo? é o 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 que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? 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 O que é? O que? O que? O que? O que? O? 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 O?